E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta trazendo mais um vídeo, dessa vez é um desafio que eu tô fazendo aqui no canal Esse é o desafio das cores, né? Consiste em você fazer cinza ou cômodos ou casos de cores específicas Eu tô seguindo mais na linha aí do arco-íris, então já fiz assim roxa, se você quer ver fazer download, queixar pro download Você vai aqui no izinho aqui em cima e vai clicar no vídeo, vai assistir o vídeo, vai dar like e depois vai fazer um download da Sim, tá? Pra que você possa jogar com ela Essa também de hoje vai ser da com a amarela, eu também vou deixar ela pro download Então só ir aqui na descrição do vídeo e fazer um download da Sim pra você também jogar com ela Ela ficou linda, gente! Eu estou apaixonada por essa Sim E é isso, eu vou deixar o vídeo passando pra vocês verem como foi que eu fiz Caso vocês queiram se basear em alguma coisa pra fazer um sim de vocês Vou deixar passando aqui o vídeo com uma música, não vou ficar falando no vídeo nem nada Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal pra não perder nenhum vídeo Ativa o sininho pra receber todas as notificações, tá? E vai lá nas redes sociais que eu sempre estou postando coisa nova, sorteio, novidade Eu vou deixar as redes sociais aqui na tela, tá? E vocês vão lá e me seguem pra gente também bater um papo, me mandar direct e virar amigo, quem sabe? É isso, um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Eu não posso respirar, não posso falar Minas mãos ficam feitas, eu não posso acreditar I feel this warmth embracing, my heartbeat is arising What is he doing to me? Minas mãos ficam feitas, eu não posso acreditar Minas mãos ficam feitas, eu não posso acreditar Hey, I just can't appear out of nowhere like that My dad is still here, and it's just gonna make things worse Don't wanna hear stories I just want you by my side, I'm laying down my car I don't want stories, I hope you never break my heart Your father will break my face, if I ever got you, I'll be chased Your mother thinks I'm a waste, and baby I'm forgetting your lips diced Let's run away out of town, and build a castle in the wild You'll be the queen with a broken crown I will hide away out of town, and build a castle in the wild Oh, 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 oh... Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu... eu amo você. Oi! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL